Um inscrito perguntou se eu aplicar um preset e logo em seguida aplicar outro preset na mesma foto Esses dois presets eles vão somar ou um vai substituir o outro? A resposta para essa pergunta é as duas coisas Tanto um pode substituir o outro como os dois podem somar Isso eu vou mostrar aqui na prática para você Então vamos começar com essa foto Deixa aqui eu aplicar um preset Apliquei esse preset e vou aplicar outro preset Apliquei esse preset aqui E o que é que acontece? Preste bem atenção nesses slides aqui Temperatura, colorir, contraste, realces, pretos, brancos e vibração Esses são os parâmetros que você tem que prestar atenção quando eu mudar de preset Veja que quando eu aplico outro preset esses parâmetros mudam Então nesse caso um preset está substituindo o outro Pelo menos nesse painel Estou desconsiderando esses outros painéis aqui só para efeito didático Então nesse caso um preset está substituindo o outro Agora eu vou mostrar outra situação Vamos lá Aqui tem minha foto como saiu da câmera Eu vou aplicar um preset Vou aplicar esse preset de cores quentes E vou ver aqui outro preset Cores vivas Esses dois presets estão na mesma situação da foto anterior Um substitui o outro E você pode ver nesses mesmos parâmetros aqui Um está mais fechado O outro está com as cores mais abertas Esse aqui está mais subsposto Agora eu vou aplicar um preset que não tem nada a ver com essa foto Esse aqui, chocolate Beleza, apliquei esse preset, não gostei Vou voltar para aquele preset anterior que eu tinha gostado Esse aqui, cores vivas Quando eu apliquei, o preset já está totalmente diferente Isso acontece por um detalhe Quando eu apliquei aquele preset que não combinou com a foto Aqui na temperatura, ele aumentou bastante Ficou em 8.500 Kelvin Deixa eu resetar aqui novamente Quando eu aplico o preset que eu gostei Você vê que a temperatura está aqui em 5.200 Eram esses dois presets Gostei dos dois Quando eu aplico, quando eu mudo entre os dois Notem que aqui a temperatura sempre vai ficar em 5.200 5.200, 5.200 Agora eu vou aplicar aquele preset que não tem nada a ver Que é esse preset aqui, chocolate Quando eu apliquei ele Ficou em 8.500 de temperatura Quando eu voltei para aplicar o preset que eu tinha gostado A temperatura continuou Então nesse caso, os dois presets somaram E ficou com esse aspecto estranho Então muito cuidado quando você for utilizar dois presets Eu tenho sempre aqui um preset Que é o reset all Ele reseta tudo da foto E eu posso aplicar outro preset Para não acontecer isso Como eu utilizo meus próprios presets Está tudo configurado E eu não corro o risco de cair nessa armadilha Inclusive, se você quiser conhecer os meus 39 presets favoritos Clica aqui no primeiro link da descrição Que está show de bola Então, voltando aqui para o conteúdo Por que isso acontece? Na hora de você criar seu preset Vou clicar nesse botão de mais Que é onde a gente cria o preset Criar pré-definições Aqui nós podemos marcar Quais parâmetros a gente quer incluir no nosso preset Se você marcar tudo Em todos os seus presets Sempre um vai substituir o outro Agora eu vou mostrar aqui um exemplo na prática Eu vou criar um preset É um preset que só vai ter exposição Ele vai servir somente para clarear minha foto Coloquei aqui um ponto a mais de exposição Vou criar um preset Criar pré-definições Vou colocar o nome aqui de 1 Vai ser o preset número 1 E vou criar uma nova pasta Que vai se chamar YouTube E aqui nos parâmetros Eu vou escolher somente exposição Escolhi a exposição Vou clicar em criar Agora eu vou criar outro preset Vou voltar aqui Exposição vou deixar em 0 Eu vou criar um preset de temperatura Vou aumentar bastante aqui a temperatura Vou deixar em 7700 Kelvin Agora eu vou novamente no botão de criar preset Vou colocar o nome de 2 Esse vai ser o preset número 2 Na pasta YouTube Só que aqui eu vou escolher somente essa opção Que é o equilíbrio de branco Marquei ela e vou desmarcar a opção exposição E vou criar meu preset Ok Agora eu vou redefinir minha foto Vou lá na minha pasta YouTube Vou aplicar primeiro o preset número 1 Que ele vai clarear minha foto Agora eu vou aplicar o preset número 2 Que ele vai esquentar minha foto Então nesse caso os presets estão somando Mas caso eu crie um outro preset Vou criar aqui um outro preset Que ele vai diminuir a exposição E também diminuir a temperatura Vou criar um novo preset E esse vai ser o número 3 E agora eu vou marcar equilíbrio de branco E também vou marcar exposição Criar Vou redefinir minha foto Vou aplicar o preset número 1 Depois vou aplicar o preset número 2 Agora somei Se eu aplicar o preset número 3 Como ele tem os dois parâmetros Dos dois presets anteriores Ele vai substituir Daqui apliquei o preset número 3 Poderia até ser para redefinir minha foto Se eu deixasse aqui zerado Vou deixar zerado E vou atualizar meu preset Cliquei com o botão direito Atualizar com configurações atuais Vou deixar aqui os dois Atualizar Agora eu vou redefinir minha foto Vou aplicar o preset número 1 Depois o preset número 2 E agora eu vou aplicar o preset número 3 Que ele substituiu os ajustes anteriores Então tudo depende Aqui na hora que você for criar seus presets Então muito importante você saber isso Você saber quais as configurações dos seus presets Normalmente eu não coloco equilíbrio de branco E exposição Porque esses parâmetros variam de foto para foto Deixa eu mostrar outro exemplo aqui Estou com essa foto de making of de noiva Vou resetar E vou aplicar um preset Que é o preset making of Que é um preset que eu uso para making of de noiva O que é que acontece Quando eu apliquei Não ficou muito legal E você poderia ir para outro preset Ah esse preset não ficou legal Mas tem dois parâmetros muito importantes Que você tem que verificar Que é o parâmetro temperatura E o parâmetro exposição Eu vou dar dois cliques aqui na exposição Só para ele voltar para a exposição original da foto E também vou diminuir um pouquinho a temperatura Como a foto estava muito avermelhada Eu diminuo a temperatura Se ela estivesse muito azulada Eu iria aumentar a temperatura Então aqui eu tenho que chegar no número Eu posso utilizar o conta gotas E clicar em uma área branca ou neutra Que ele vai me dar um balanço de branco interessante Ou eu posso vir no slide Que eu acho bem mais eficiente Diminuir um pouquinho a temperatura E vou diminuir também um pouquinho a exposição Então está aqui em poucos cliques Tem o antes e o depois Então é só você saber utilizar os presets Não é só jogar um preset por cima do outro E sua edição vai ficar boa Eu vejo muita gente falando Ah preset não funciona Não funciona se você não souber usar E também os presets que você utilizar Tem que ser presets de qualidade Espero que tenha ficado bem claro Se não ficou claro Assiste esse vídeo novamente Porque pode parecer básico e tal Mas se você não souber isso Vai ficar muito difícil você conseguir evoluir No processo de edição Então é isso aí Se gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E muito importante Ativa as notificações Para receber mais vídeos como esse É isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo